Aniversários são muito especiais. As pessoas que mais gostamos e que mais gostam da gente aparecem para comer, beber, dar risada, se divertir, dizer que estavam com saudade e que nos amam. E todos dão like e curtem em tempo real as nossas histórias, experiências, amores e amizades. Fazer aniversário é transformar sua casa no lugar mais hospitaleiro do planeta. Para que todos possam viver a vida ao vivo. Até porque não existe outra forma dela ser plenamente vivida. Viva Rio Mar! Viva 5 anos!